eu irei fazer uma inserção eu irei olhar a mochila da bruna a mochila da bruna né faz tempo que eu tenho um óleo ela tá bem largada assim né desde o início do ano então já vai deixar o like se inscrevendo no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo então chega de relação e bora começar esse vídeo gente a mochilinha da bruna está aqui né eu não sei mas a bruna eu não sei eu acho que ela é muito suspeita eu tô brincando gente então ó tá vendo esse bolsinho aqui gente eu vou começar por esse não liguem pra minha unha tá enfim eu vou começar por este bolso aqui e vamos ver o que tem dentro ó já comecei mesmo pegando aqui isso aqui gente é o que? ah é as vendas da bruna né? o que que você tem? pulseira o que que tem aqui? pulseira é as vendas é gente aqui as vendas da bruna que a bruna faz pulseirinha gente que vem direto na escola é muita coisa legal gente ó pulseira tem também lapiseira anel anel tem um negócio assim né e aí então já vai colocar o cabelo do lado tem essa caixinha aqui que tem dentro ah tem apontador gente que ela mente também se tem apontador de coração ai gente vamos ver eu espero que eu encontrei alguma coisa de estreito tem um lixo não que 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 é isso né, uma coisa de presente gente ó tem um negócio de um presente sei lá tem que que tem tem uma carteira e eu acho que tem uma carteira e tem bem a colar de colcha que ela também vende gente ó colar de colcha ela vende muita coisa eu acho que aqui nessa bolsa é só vendas né ou não? não sei ó tem uma marca página gente tem umas frases muito bonitinhas ó eu vou ler uma pra vocês é Qual que eu leio pra eles? Não sei. Tá, vou ler uma pra vocês. Esse aqui. Até a lua passa por passas para voltar a ser cheia e entrega. E a outra frase que é... O amor não precisa ser explicado, apenas vivido. Olha, gente, que frase mais linda. Tem... Ah, gente, foi o que eu fiz aqui, ó. Não. 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 Mas ele sempre viu o que eu fiz, mas tudo bem. E ela guardou, gente. Olha como ela me ama, ela guarda minhas coisas. E você me ama, né? Enfim, tem um calendário. Feliz dia das mães. Ela guarda o calendário que eu não tenho certeza que ela nem usa. Ela só deixa de boa jogada aqui. Tem. Que isso? Ela tem uma gotinha de compra. Ela tem lixo. É lixo? Não é lixo. Tem uns post-its aqui, os negócio... Que isso? Gente, tem um negócio dobrado aqui. Dourado? Dourado. O que tem dentro? Ah, conta. Ah, é uma conta de matemática. Já achei que era alguma coisa, sabe? Já achei aqui outra canha. Ah, deu um anel de... Bichinho. Rob, eu quero pro meu fernando aqui. Que lindo. Não guarda aí. Tem esse cordão. Tá frio. O que é que tem um cordão aqui? Esse vai virar... Não sei se não, não sei se não. Ah, tá. Tem... Ai, gente. O que tá dobrado? Vamos ver o que tem dentro. Ai, gente. Isso aí é que ainda tá no primeiro bolso. Tem nada. É só uma folha sulfite. Mas será que é aquele negócio que você põe a luz e a rosa, sabe? Não, é um negócio que eu não sei. Eu acho que é o que junto com outra folha. É, eu guardo pra mim se derrubar. Potinho de lantejoula, que tem outra coisa além de lantejoula, que é uma correntinha, não sei o que é. Uma xuxinha. Uma... Uma fita acabada. Um negócio... Olha, uma flor. Uma lupassinha. Ai, que chique. E um... Um caderninho, gente. Um caderno? É um caderninho. Ó, tem também. O que é isso? Ah, stop. Ah, tem que jogar stop na aula? Não, mas você não jogou comigo. Ah, tá. Tá muito, né? Tem outra coisa aqui. Um papel. O que que tem? Nada. Tem uma cola cheia. Tem. Olha, outra... É uma carta. Eu acho que conta. Conta, gente. Meu Deus, tem nada de interessante. Tem um anel. Anel? O anel. Tem. Ah, gente. Olha, deixa eu mostrar isso pra vocês. Esse negocinho aqui, ó. Que veio de... Que derou. Que derou. Tem um... Desse negocinho aqui, hein? Tem o computador. Sem a caixinha. Tem um cordãozinho aqui. Uma corrente. Um adesivo. Um negócio bem aleatório aqui, ó. É que eu fiz um vídeo de como. Não sei. Gente, aqui tem umas coisas muito aleatórias. Ó, tem li... Não, isso não é a gente não. Isso é o coração. Gente, tem umas coisas aqui que... Ah, não é muito considerável. Nossa, em um bolso já tem tudo isso. É, em um bolso, gente. Bota bem. Olha tudo isso que tem. Só em um bolso. Só em um bolso, gente. E isso que é o primeiro bolso. E ainda o menor. Tem. Eu vou guardar aqui. Cadê? Menor? Não muito. Porque ele é... Eu só vou botar aqui pra tirar esse sinal. Vai. Vou guardar com o meu fã. Jura guardar? Vamos para o outro bolso. O que será que tem? Vou até ir mais pra cá, né? Ó, veja esse bolso aqui. Tem uma blusa. Deixa eu ver se tem uma coisa. Que é uma blusa que eu... Ah, tava aqui. É uma blusa, gente. Que é o primeiro feito no ano passado. Que tive. E aí... Ela mostrou pra sala dela de hoje em dia. Pra ter uma base, assim. Que vocês poderiam fazer... Ter classe, né? Enfim. Só dei essa blusa aqui. Agora no outro bolso. Tem. Uma foto da Bruna. Eu vou mostrar pra vocês, gente. A foto da Bruna. Eu vou botar aqui. Que é o nome desse colégio. Gente, olha a Bruna que linda. Nem parece ela. Vai, aproxima. Gente, é igual a Bruna. Vocês acham que é igual? Gente, ela tá muito engraçadinha. Ai, gente. Tá engraçada. Vai, tá bonita. Aí, temos aqui um negócio de cartãozinho. Ó. Ah, gente. Tem uma foto da Bruna. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Amor. Gente, olha a Bruna. Que linda. Olha que gata. Ela pequenininha. Não sei se vocês estão jogando muito bem. Mas a Bruna é pequenininha. E aqui é a Bruna maior. Ah, gente. Muito linda, né? Agora, temos o cadeirinho. Tá escrito... Olha, gente. Acaba. Ai, gente. O que será que tem dentro? Tá escrito BTS. Mas tudo bem. Ah, aqui tem um negócio... Deixa eu ver. Pulseira. Dois e arbre. Tem vendas. Aqui. Eu já vi. Tem um negócio falando de agricultura. Agro-degócio. Eu não sei. Tá estudando. Dois e arbre. Ah, vem. Aqui. Vai para o leite. Aqui eu vi. Pode fazer. Ah, tá. É, gente. Aqui tem os negócios de estudo, gente. Aqui tem nada. Aqui tem o que eu vendo. As ideias para a Bruna que vive bem. Teletra. Temos coisas que ela quer comprar. Posso falar o que você quer comprar? A Bruna quer comprar gloss. Tem que ela já tem três gloss. Ela tem também a Lu. E os outros dois da... Esqueci de ir, gente. Ela quer comprar mais. Ela quer o kit de Missungas para a Report. Porque ela faz com o Cerepon. Vocês sabem. Ela quer uma bolsa. E um molé. Molé. Ela quer comprar isso, gente. E aqui tem umas coisas que ela quer fazer. Ah, talvez uns presentes, né? 10 presentes para mim e para a Luana. Que a gente faz aniversário do mês e do mês e do mês. O que não é? No caso, a gente já fez aniversário. Ah, aqui tem um desenho de bode. É bode, né? É bode? É bode? Acho que é dragon. Nossa, eu não sei. Não. Não sei o nome. Eu gostei. Gente, caiu o papel aqui. Ah, eu não vi. Tem... Tem uns negócios rabiscados aqui. Que é... É, as tarefas. Tem umas tarefas. Esquitos tarefas aqui. Tem... Vai... Inglês. Vai, é. Você escreveu? Não se esqueça. Ah, foi eu que escrevi um negócio inglês. Tem mais um desenho de bode. Acho que é assim que se fala. Gente, desculpa se eu não sei pronunciar, mas eu espero que seja assim que fala. E tem um papel que caiu. O que que seria esse papel? Eu e a Marida. Ah, que Marida? É sério, eu e a Marida. Aqui é o meu, isso aqui é o meu. Se eu guardo até hoje, é porque a Marida é da outra escola, né? Ano passado. E aí, Bruno guarda o papel que elas estavam jogando até hoje. Enfim. É, enfim. Por enquanto, não encontramos nada de... Nesse bolso, né? Então, agora vamos ver o outro, né? E essa... Eu espero que eu tenha alguma coisa de despeito, ainda tem o estojo, né? Acho que tá lá. Tá. Calma, eu peguei... Eu peguei tudo, gente. Porque tinha umas coisas jogadas, eu só recolhi, coloquei tudo na mochila e bora que tá nesse vídeo. Ó, gente, o caderno. Pequeno, não pequeno. Médio. E aqui tem alguns papéis. Já comecei aqui com alguns papéis. Vamos ver o que tem. Tem post-it. Post-it. Interessante, não. Tem lixo. Glow up. Glow up. Glow up 2024. Exato. Tem... Tipo. É. Tem negócio de matemática. Aí, tô com preguiça de ver, gente, porque é muito papel. Olha. Tem negócio de matemática. Ah, eu não sei o que. O que é isso? Cuidado pra rasgar essa coisa. Tem um negócio aqui escrito I love you. I love you. Sei lá. Cadê o I love superfluo. É, gente. Cadê o I love superfluo. E tem um negócio de matemática. Eu acho que aqui não tem nada, porque, ó, tô vendo aqui, ó, e tem muita coisa. Mas não tem nada de, tipo, interessante, né? Então, eu acho que aqui não tem nada, sim, pra mim. Fazer essa. Uau. Uau, gente. Tá amassando isso. Eu não sei nada, achei. Aqui do outro lado não tem nada. Cuidado, tu tá fazendo esse negócio. Calma. Aqui do outro lado não tem nada. Aqui tem figurinhas, aresivos, que eu acho que eu vou roubar. É, gente, porque a Bruna, sabe, ela não gosta de mirar e zinco nem fazer trompas. E aqui tem as lições, né, gente. Olha que lindo o caderno dela, gente. É bem colorido, bem, ó, gente. E bem, bem, bem organizado. É organizado. Eu acho organizado. Eu acho mais organizado. Olha que lindo, gente. Ai, adorei essa parte. Agora vamos ver o final, porque sempre, como eu disse, no final sempre tem alguma coisa aleatória, sabe? Como eu disse, é verdade. Rabiscos escrito 5, Bruna. Que? Lúmero da chamada. Ah, tá, o número da chamada. Tem também... Vem, eu sei lá. Porque eu quero estar aqui. Ah, tá. E aqui tem... É porque a gente tem um negócio aqui que tá escrito, eu vou fugir. Tchau. Irei ficar com saudade. Quero ter a vida aqui. Agora eu tava vendo o que ela foi? É, que elas estavam ficando, sei lá, e tem uma carta aqui colada. E aqui tá escrito... Eras geológicas. Planejamento do trabalho. É, planejamento do trabalho. Tem um desenho também. O seu? Gente, olha o desenho da era. Eu achei, eu achei. Gente, não, não é nada, gente. Não foi o que eu fiz. É, tá bem feio isso. Com certeza não foi, gente. Porque eu desenho muito. E ela fez muito. É porque ela tá tentando prontos de desenho maravilhoso. Aí ela fez esse... Não, gente, eu não fiz isso não. Aí tem um estoque aqui. E eu acho que não tem mais nada. Sim, não tem mais nada. Agora, temos outro caderno. Que também vai ficar bem usado. Bem acabado. Tem aqui um relatório de um filme. Que ela não entregou, né, Bruno? Que feio, né? Você também não fez. Eu notei. Porque eu não queria entregar. Fica quieto. Aqui, ó, gente. Tem umas coisas bem relatórias, ó. Bem relatórias também. Coisas. Tipo... Coisas? Lições, atividades, essas coisas. E aí, aqui, ó. Vamos ver. Tem mais de desenho. Nossa, quantos desenhos, hein? Gente, olha o tanto de desenho que é brilho da paz. Ah, não tem mais de desenho que eu falo com ela. Aí tem esse desenho aqui. Esse, esse, esse. Que eu? Ah, tem. Deixa aí, tem essa água, tá? Tem esse desenho aqui. Tem. Tem, tem aí, tem, ó. Tem esse desenho aqui. Agora, tem esse desenho aqui. Então, acho que tá bem, tem esse tipo de desenho. Tem, tem, tem esse desenho aqui. Olha, tem esse aqui. Tem, ó. Tem, ó. É, então eu tinha que começar aqui. Temos uma bala que foi eu que fiz ontem, gente. É porque assim, eu peguei um papel anelato, comecei a fazer e comecei a pintar, gente. Não tem que ir pra isso. Temo, Maia. Olha esses desenhos que eu fiz, gente. Gente, ó, perfeito, né? Eu sou desenhista. Eu disse pra vocês que não fui eu que fiz aquele desenho. Ah, e tem esses rabiscos aqui que eu... Faz parte, faz parte. Quer jogar? Posso? Não, não. Agora! Hehe! Mais um caderno. Esse é o de desenho, né? Gente, tem caderno de desenhos aqui. Eu não sei se eu gosto de desenhos. A Bruna podia fazer um vídeo, tipo, mostrando todos os desenhos. Não, deixa eu mostrar esses aqui. Quer reisão? Deixa eu mostrar. Eu vou vai ver. Gente, eu vou mostrar os desenhos. Olha, que difícil. Calma aí. Pera pra nós. Esse. Lindo, né? Da princesa Red. Oi! Calma. É esse. Esse. Da Rainha Mal. Esse que é tudo. Abre a minha versão de cabelo cacheado do tema azul e de cabelo lindo do tema verde. E as duas cores favoritas. De ver se. E a Luana. Os dois temas também. E a Bruna tem muito bem esses desenhos de... Agora, gente! O story... E, gente, se vocês querem ver mais desenhos que a Bruna fez como esses, né? Então, gente, deixa o like nesse vídeo. E quando os comentários estiverem ativados, vocês comentem aqui. Hashtag quero ver mais desenhos. Então, comenta aí. Hashtag quero ver mais desenhos. E a Bruna vai fazer um vídeo mostrando todos os desenhos. Gente, a gente fala bode, mas eu acho que é bode. Sei lá de bode. Coloque aqui nos comentários como se fala. Se você vai conseguir. Como... Pronto, agora você tem que apertar. Tem um papel aqui que eu encontrei na mochila da Bruna. No estágio. Isso, no estágio da Bruna. É o gabarito, gente. Deixa eu ver quanto que ela tirou. Ela errou, ela errou. Gente, ela errou. Varia 14, o gabarito. Ela não varia 14, varia 2. Não. Não, tinha 14 questões, varia 2 pontos. A Bruna errou a primeira. Errou a segunda. Acertou a terceira. Errou a quarta. É porque... Errou a quinta. Acertou a sexta. Errou a sétima. Errou a oitava. Errou a nola. Errou a décima. Errou a... É porque ela... A décima primeira. Errou a décima segunda. Errou a décima terceira. Errou a mesma coisa que ela tirou a décima segunda. Não, valia 2. Então, tá. Obrigada. Não, tipo assim, uma prova de 10. Você... Uma prova de 10. Aí você tira... Ah, esquece, gente. É, mas eu não julgo, porque eu também erro muito com a cabeça. Mas esse dia eu acho que eu estava com muita preguiça de fazer. E aí eu joguei. Olha, com preguiça, hein. Gente, olha isso. Varia ponto. Tem muito papel. Eu precisaria, mas eu não precisaria desse ponto. Eu só precisaria disso. Gente, outra foto da Brula. Eu precisaria não. Eu tirei nota azul. Gente, eu vou abrir, né? Vai, Gela, vai. Mais uma vez na carinha, vai. Ah, não. Mais uma vez na carinha, vai. Tem mais papel, gente. Muito papel aqui. Vamos ver o que a gente comprou. Temos uma folha que está toda rabiscada e está escrito... Dada, espalhada, brula, rabisco. A Brula ainda está testando a sua caneta, que tem que saber. Temos um negócio de dama que elas fizeram. A Brulhinha, Luana. Eu quero avisar você. Eu resolvi. É, que a Brula não precisa abrir porque tem um monte de... De... De aqui, lá. Temos um caderninho que só tem uma bolinha roxa e mais nada. Porque será, né? Não entendi. Temos um pedacinho de papel. Ah, o negócio, gente, de Cuba, que a Brulhinha tinha que fazer. Que era de... Para um projeto. Projeto. Aí ela tinha que desenhar o pratinho. Ficou muito lindo, gente. Porque podia não é um pratinho explicado. Mas aí, acho que ela vai desenhar esse aqui. É. Ó, temos outro papel, sei nada. E temos o envelope de corações. Tipo, coisinha. Que envelope é esse? Eita, quanta coisa de... Coisas que eu faço no... Ah, gente, a Brula... Ah, tá, entendi. É verdade. A Brula faz esse negócio no TED. Que é tipo... O negócio... Coisa de... Sabe? Frases fofas em inglês, então. E aqui, gente, tem uma cartinha que eu dei para a Brula. De Mayara para a Brula. Que tá escrito. Posso ler o pessoal? Eu falei. Cara, Brula. Oi, Brula. Vim te falar que você é uma pessoa muito especial, legal, divertida, linda, com um bom coração e entre outras coisas que não cabem nesse papel. Muito obrigada por ser essa incrível irmã de amor. Ó, gente, como eu sou fofo com ela e eu lembro que ela tava e falava... Mentira. Que mentira isso aí, Pera. Eu ia mostrar a cartinha que eu fiz pra ela. Eu também fiz uma cartinha pra ela. Pera. Não, eu... Mentira, né? Eu fiz uma... É, ela fez uma cartinha pra mim. Depois eu mostro pra vocês. E outro vídeo, porque tá lá... Do outro lado. Então, temos também outras coisas, tipo... Olha aqui, gente. Não sei se vai dar tempo de uma coisa atrás, que são muitas. Ah, aqui. Tem um aqui. Muitos querem alcançar o que ainda não foi possível. E o A Flower? O que que tem? Tem um papel aqui que tá... Coisa de matemática. Gente... Não, foi o Davi que fez isso aí. Davi? Por que é o Davi? É o Davi da minha sala. Ah, tá. E ele fez garro? Gente, o Lino fez um carro pra ele. Por quê? Porque o Adar... É, gente, também. Sim, ele... Eu não falo com ele, mas ele... Ele não é uma casa, então ele se entende. Então, aí ele desenhou o carro e deu pra ela, tipo. Toma. Enfim, gente. É o carro. E atrás eram as contas dele. E atrás eram as contas dele. Enfim. E o carro, gente. Ah, ele tá que ele desenha bem, gente. Olha o carro. Ele tá desenhando os carros esses gentes. Gente, o carro dele que ele desenhou, é bonito. Gostei. Ah, tá. E tem uma cartinha. Ah, e tem uma cartinha. Da Nicole. Agora é forte. Da Nicole, da Sala da Bruna. Ó, gente. Ele... Ó, de roupa, gente. Ele parou a roupa. Agora. Ah, tem outra metade, tipo. Do avião, ó, gente. Que eu não gostei pra vocês. Ai, é. Soft, né? Agora. Depois eu guardo, tá? Temos muitos... Muitos materiais colares. Não tem nada de mais aqui, ó. Temos caneta, régua, apontador, borracha, marcadeta. E... Temos também... Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Eu tenho... Deixa eu ver. Ah, gente. Aqui só tem caneta. Não tem mais nada. Agora só vou guardar. Aqui vamos ver os bolsinhos melhores do lado da mochila. O que foi? Eu quebrei. Como você é inteligente. Gente, eu quebrei. Ah, tudo bem. Deve cortar. Ah, todo mundo que quebra isso, gente. Gente, eu... Nossa, todo mundo que eu vejo que tem uma caneta assim, quebra pelo menos... Por exemplo, tem o kit, quebra pelo menos uma dessas dessas... Uma sacola que você quebrou. Uma sacola que você quebra aqui. Gente, sabe que negócio que você encaixa assim, caderno, palha, fã? Então, eu quebrei aqui, ó, essa metade. E é aquela que você aperta aqui em cima e aperta aqui embaixo. Só que o negócio quebrou mesmo, então eu vou ter que apertar com o dedo assim mesmo. Vou ter que apertar com o dedo, tipo. Tá vendo? E temos um negócio aqui da Winsor. Merda, tá tudo cheio. Enfim, e agora... A bolsa do lado. Dois gloss. Gente, eu disse. Gloss da Melu. O gloss da Fala. Da Jasmine, gente. Jasmine. Olha, gente. Marcas boas. E ela quer mais gloss. Tá. E temos uma carteira que eu acho que tem dinheiro. Deixa eu ver. Não, não tem dinheiro. Tem flash. E temos mais nada. Agora, um outro bolsinho que eu acho que vamos usar. Uma caixinha que tem coisas lixo. Temos um negócio da mochila. Você quebrou sua mochila? Você comprou esse ano. Eu quebrei esse ano. Uma caneta de LOL. Ai, eu quero. Você pode me dar? Você pode me dar? Por favor. Gente, olha que bonitinho uma caneta da LOL. Ai, eu quero pra mim. Enfim, temos outras coisas. Ah, papel. Adoro encontrar papel. Agora é a conta de novo. Uma estrela? Que estrela é essa? Eu achei no chão. Ela pegou a estrela do chão, gente. Que coisa que você tem. Não acredito. Encontrou. E o que essa folha tem? Ah, você tem uma folha que é sem graça, Bruna. Pelo amor de Deus. Agora, temos um lápis da LOL. Nossa, você tá super procurando. E eu roubei por isso aqui. Por causa que eu achei que não veio. Uma borracha bem mini. Que eu tava usando esse ano. Não tem borracha. Temos uma cola quente. Temos uma estanga. Tem. E temos... Mais nada aqui. Ah, e temos uma cabecinha de um molequinho. De Lego. De Lego. Olha, deixa eu mostrar aqui. Ah, não vai. E agora, gente. Eu acho que é só. Acabou. Eu não encontrei nada. Não, 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 não. E então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. E também não esqueça de comentar. Se você quer ver os vídeos da Bruna. Os desenhos. Os desenhos da Bruna. Então comente. Hashtag. Como que era mesmo? Hashtag desenhos da Bruna. Não, eu esqueci qual era o hashtag. Não sei como que era. Mas está no vídeo do vídeo. Então vocês dão uma olhadinha lá. Então, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.